Está em pé a ideia ainda da criação do MBL como sendo um partido político? Acho que o MBL deve sim, não ele se tornar um partido político, mas o movimento ter um partido político para 2022 ou para depois de 2022. A gente tentou ter uma estrutura suprapartidária com vários candidatos em vários partidos diferentes, mas uma vez que você chega no poder legislativo, você vê que você precisa ter um partido para ter a questão da liderança partidária, participar do colégio de líderes, poder obstruir, poder apresentar proposta, poder apresentar destaque, poder votar projetos de lei em separado. Enfim, muitos dos instrumentos políticos, principalmente dentro do poder legislativo, dependem do partido para você utilizar. O deputado é do mesmo partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como é que é o relacionamento do deputado Kim Katariri e o presidente da Câmara? Um relacionamento institucional. Eu tenho diversas divergências em relação a pautas que foram colocadas pelo presidente, especialmente duas envolvendo a lei dos partidos, com relação a você poder utilizar o dinheiro público do dinheiro do fundo partidário para pagar multa eleitoral e o outro de você poder utilizar o dinheiro do fundo partidário para pagar advogados. Foram duas pautas que foram colocadas pelo presidente da Câmara, que uma, felizmente, a gente conseguiu derrotar mantendo o veto do presidente da República e a outra ainda está pendente de votação, de veto, foi vetado pelo presidente, mas a gente ainda não votou em sessão do Congresso. Mas, de todo modo, dos projetos em que estava em consonância com ele, como a reforma previdenciária, por exemplo, a gente trabalhou em conjunto. Mas das divergências, apesar de ser do mesmo partido, tenho completa liberdade para votar contrariamente, para discursar contrariamente. 2020, ano de eleições municipais, e um nome desponta para a Prefeitura de São Paulo, o nome do deputado estadual, o Arthur Duval. Mamãe Falei, ele que é um deputado polêmico, que põe o dedo na cara, realmente, ali, durante as suas manifestações, através do Parlamento. Como é que o deputado vê o nome do deputado, do deputado federal, vê o nome do deputado estadual, o Arthur Duval, para a Prefeitura de São Paulo? Eu apoio a pré-candidatura do Arthur, vou fazer campanha para ele. Acho que São Paulo hoje está absolutamente largada. Infelizmente, a gente não tem uma gestão básica de exaladoria na cidade, a gente não tem um cuidado básico de gestão. O prefeito também, infelizmente, tem utilizado a máquina da Prefeitura para nomear para as prefeituras regionais cargos para dirigentes partidários, para ele conseguir fazer uma grande coligação, ter um grande tempo de televisão e usar bastante fundo eleitoral. Pessoalmente, sou contra o uso do financiamento público de campanha, mas ainda mais a prática criminosa de você utilizar o cargo público para fazer aliança para a eleição. Uma coisa é você compor com os vereadores para governar. Isso está dentro da Constituição, está dentro da legislação. Outra coisa que é absolutamente ilegal é você utilizar cargo público, cargo político, comissionado, para você formar a coligação. Isso aí é compra de apoio partidário, é você utilizar coisa pública para interesses privados. E esse tipo de prática, eu acho absolutamente abominável. de outros nomes que estão colocados, além do atual prefeito, acho que a gente já teve uma experiência de gestão também muito mal avaliada da Marta, que é outra que se coloca como candidato e se coloca. O Celso Cusomano é o cavalo para o guarda, o cara que sempre dispara na frente, mas nunca chega na linha final. Quase foi governador de São Paulo. Na linha final. O Celso? Quase foi prefeito de São Paulo numa eleição com o então candidato... Acho que é o Kassab, né? Kassab, isso. Então o candidato Kassab, ele perdeu. Toda eleição ele dispara, ele sai na frente, mas no final das contas... Aliás, na última eleição foi vexatório o episódio dele na CBN, em que ele se irritou com uma pergunta, saiu no meio da entrevista chamando o jornalista de idiota, de imbecil, assim, isso não é postura de quem quer ser prefeito da maior cidade da América Latina, né? Você precisa ter temperamento, você precisa ter temperança. Você pode ser combativo, você pode ser incisivo, mas você não pode insultar gratuitamente, ainda mais jornalista que está simplesmente cumprindo o seu papel. Jornalista não está aí para puxar saco de político, está aí para fazer pergunta espinhosa mesmo e apertar... O nome do ex-governador Márcio França seria um nome que também despontaria para a Prefeitura de São Paulo. É um nome forte, principalmente no espectro da esquerda. pessoalmente eu não acredito nas ideias que ele defende, acho que durante muito tempo ele utilizou a máquina do governo do Estado, da mesma maneira que hoje o prefeito Bruno Covas utiliza para fazer alianças partidárias. O ex-governador Márcio França também utilizou a máquina do governo do Estado para construir uma grande coligação e não conseguiu vencer as eleições, mas esse tipo de prática é justamente o que me levou, o que levou o Arthur a entrar na política e a gente combate veementemente. E o nome da ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, Joyce Hasselman? Ela se queimou porque ela dizia que era mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro, era o Bolsonaro de saias, era que se colocava até como mais bolsonarista que os filhos do presidente, era líder do governo, aí da noite para o dia começou a chamar o presidente miliciano e falar que tem uma rede de blogs e etc. Mas Paula, não sabia disso durante todo esse tempo, quando era líder do governo? Estranho, não é? Estranho, não é?